E aí galera, como é que tá? Vamos embora para as atualizações da madrugada É isso aí, então vamos lá, direto ao assunto aqui Nós temos aqui, Poco X3 NFC Indonésia MIUI 12.5.3.0 Temos também, MI11X Pro India 12.5.4.0 Lembrando que, aqui não está especificando se é Mi Pilot ou não Então, a gente vai poder, tá tentando forçar a atualização, tá? Tem também o Redmi 9 Power India 12.5.4.0 Essa aqui está especificando, Mi Pilot, tá vendo? Então, só testadores beta poderão estar usando Redmi Note 9 Pro Max India MIUI 12.5.3.1 Também Mi Pilot, ok? Redmi Note 10 Pro 5G China MIUI 12.5.11.0 Tá? Bom, por enquanto é o que a gente tem aí, beleza? De atualizações, vamos dar uma olhada no MIUI Download by MIUI Que é a fonte para a gente tirar essas informações aqui, ok? E também o MIUI Tracker, tá? Mais MIUI Download Tracker MIUI Download Tracker está aqui A gente tem apenas essas também Beleza? Tem um Redmi Note 8A China, mas ali ele saiu ontem, tá? Essa atualização Então, o que a gente tem para hoje é isso aí, ok? Então, abraço a todos vocês Tchau 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 Tchau